Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, motor power Vai apertar ali, ó Não tem aperto, ó, tá vazando Apertou? Mais grosso E agora, não é grosso, esse aqui é o mesmo É o mesmo parafuso Não aperta muito não Não, não é apertar, você tem que apertar o mesmo tanto que tá os outros Não, não aperta Aqui, ó Aperta lá, pera aí, então vamos ver Ele falou que deu certo, ó Tem dois parafusos espanados, pera aí Não, eu tenho bastante parafusos aí Só que quando espanam o alojamento, não tem como, ó Olha isso aqui, ó, o aperto desse Não, não aperta Eu não vou apertar mais, ó Tá vendo? Apertou Agora olha isso aqui, ó Não aperta muito Não, não tá apertado nada isso aqui Não tem nada de aperto aí Não tem nada de aperto Aperta um do lado só pra você ver Não, não deu, não deu Ó, pessoal Espanou esses parafusos aqui, ó Não tem o que fazer Você tem que encar a tampa Tem que fazer bucha, colocar ali Certo? Só que esse trampo aqui, ó Foi feito recente por uma outra pessoa E tava vazando óleo por aqui Enchendo o alojamento do parafuso E vazando Vou mostrar pra vocês, ó O Dedé já limpou aqui, ó Mas você tá vendo essa marca aqui Essa mancha aqui, ó É tudo óleo que desceu daqui E vazava pra cá, ó Tá vendo? Olha quanto de óleo tem ali, ó Tá vendo? Ó, ó Olha aqui, ó O cabeçote claro pra esse lado E aí chega aqui e tá molhado, úmido Tá vendo? Ó Cheio de óleo lá perto da vela, ó Ó Ó Tá vendo? Aí ele passou um paninho aqui, limpou E aí Eu ia passar Falei pra ele, Dedé Passa uma colinha aqui, ó No pé dela E passa uma colinha lá dentro E aperta, né? Aí ele falou Ah, apertou Mas Os apertos daqui Tá tudo diferente do dele O dele vai apertar aqui, ó Né? Ó Cadê uma chavinha? Eles levaram pra lá Aí eu fui confirmar Todos os apertos Esse aqui E esse aqui, ó Tá estourado Tá? Tá estourado Aí, pra mim não mexer Por enquanto Eu vou dar uma dica pra vocês Fazer aqui um recurso Tá? Seria uma gambiarra Mas Só serve pra ser usado uma vez Vou apertar aqui Vai liberar pra cliente Vai ficar bom Só que quando o cara For mexer na tampa de novo Né? No cabeçote Aí o cara vai ter que fazer A rosca certa Daí de certo E trocar o parafuso Que o parafuso não vai matar ele Tá? São dois parafusos Ó O alumínio aqui Que saiu aqui, ó Tá vendo? Tá preso aqui, ó Um pouco é a cola E o outro é o alumínio Que tá aqui Tava as molinhas aqui, ó Só que eles pegaram pra ver Ó Mas saiu a molinha Que é o fio de rosca Do alumínio, tá? Aí, ó Eu vou ensinar vocês a fazer O recurso aqui Pra vocês verem, tá? É um recurso técnico Né? Que dá pra fazer Uma vez só Soltou E tentou colocar de novo Não dá mais, tá? É uma vez só Que dá certo Aí você quebra um galho Da cliente O cliente vai andar Normal O aperto vai estar ali Pressionado Não vai sair o óleo Não vai sair nada Ó Aqui, ó Tava lotado de óleo Até a boca aqui, ó Tá? Aí vazava pra cá E caiu pra cá Aí, no caso É Por quê? Os dois parafusos Que não deu aperto Esses todos aqui Eu já tentei Ver se tá Frouxo e não tá É só esses dois Que tá espanado, tá? Aí vamos lá Fazer o recurso Pera aí Ó, pessoal Peguei um pedaço de ferro Lá, ó O bom era uma bigorna Maior A gente não tem ainda Essa bigorna aí Aí, ó O que acontece? Você vai colocar ela aqui, ó Na onde você vai pegar O fio de rosca aqui E aí você vai bater Tá? Você vai bater a marreta aqui, ó Vai bater mesmo Aí ela vai começar a achatar Aqui, ó Ela vai achatar Os dois lados aqui, ó Ela vai achatar E aqui do lado Ela vai O que vai acontecer? Ela vai emborgar Ela vai crescer Aqui o tamanho dela do lado E aqui vai emborgar, tá? É uma técnica muito antiga Já usada isso aí Só que, às vezes, a pessoa de hoje Não fica presa a isso A gente tem esse recurso É igual assim Ali eu tô Os outros falam Ai, você tá fazendo serviço porco Você vai queimar seu canal Mas Você pode ter certeza Que isso aqui que eu tô falando pra vocês Vai ajudar muita gente A sair do prego Até mesmo o próprio cliente Que tá na casa dele lá Que já não tem mais garantido o serviço Ele vai lá Percebe o parafuso Frouxo Ele vai lá e pode fazer isso E resolver de imediato, ó Quando for mexer no cabeçote Aí arranca a tampa Aí faz a rosca Certinho lá, tá? Não vai quebrar Não vai fazer nada Ó Vamos lá Ó Olha a costa Tá vendo? Vamos virar Ó Olha o tamanho que ele ficou Ele emborgou Tá vendo, ó Ó Aqui tem rosca, ó Só que não tá focando, né? Ó Olha lá, ó Ó Ele emborga aqui, ó Fica grande aqui Tá vendo? E fino aqui, ó Só que porém Ele ganha uma lateralzinha aqui Pra fazer uma rosca no alumínio de novo lá E aí você ganha tempo E eu vou apertar pra vocês Vou mostrar pra vocês Que ficou igualzinho os outros apertos lá, tá? Ó É gambiarra? É Já falei que é gambiarra, tá? A gente não vai fazer uma gambiarra Pra queimar o canal A gente não vende esse serviço pra ninguém Isso aqui é pra ajudar O cliente é não mexer no cabeçote agora Porque lá eu vou ter que arrancar a tampa Arrancar ponto Arrancar tudo Pra poder fazer isso aqui Lá no caseiro Aí você vai abrir lá O alojamento tá raspado O comando tá ralado Aí você não vai conseguir fechar um comando lá Que tá ralado, entendeu? Porque vai ficar no seu peito o serviço Aí você faz isso aqui Trava lá Não tem mais óleo saindo lá pra cima Então tá resolvido Ó Vou tirar aqui Caso precisa voltar aqui Vamos lá Colocou mais grosso? Mais grosso Já tá fazendo rosca Você achou? Ó o quanto tem rosca Ó Ó Então mas daí Isso aí é treze Ó Aí é oito Então agora Isso que eu falei pra você Ó Já virou oito Então O sete Esse que é Tem que diminuir o tamanho dele E essa roela que tá grande Ó Então mas daí ó Ó Então mas daí Nesse jeito aí que você fez Eu tenho o macho Eu acho que eu tenho o macho pra fazer aí Mas não precisa Então Se você fazer o macho Desse jeito já Direto Vou dar mais uma cortadinha aqui Tá Tá bom Faz isso aí que eu vou fazer o outro aqui Pra mostrar pro pessoal Ó Ele tá fazendo um ali Esse aí é o meu pai Ele tá fazendo um ali Esse aqui vai dar certo Aí Dá pra fazer um macho aqui com treze já Que seria o oito dele né Que é o parafuso treze A gente fala treze mas Agora ó Eu vou apertar no do lado aqui ó Que ele tá tentando nesse Eu vou apertar esse aqui Nesse aqui ó Ó Que espanou tá Aí agora eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Só que eu vou passar uma colinha Vou passar uma colinha No pé dele aqui ó Pera aí Ô Dedé Pega a cola pra mim A cola A cola Cola Ó Tá aqui do lado aqui O parafuso tá ó Aberto ali ó Ó Ó Ó Vou passar a cola aqui ó No pé dele ó Ó Por que que eu vou passar cola aqui Pra ele lacrar lá Se o óleo passar pelo mancal Pelo menos ele não vai passar ali Subir ali na ruela Esse aqui é oito E já tá com rosca Tá Não tá Peraí que eu vou Só vou apertar isso aqui ó É oito e tá com rosca Ó Ó Olha a dureza já que ficou Aqui ó Ó a força ó Ó Aí ele vai abrir o rosca Agora nova ó Só que só dá pra fazer isso Uma vez Vou apertar o meu Daí depois você aperta o seu Aqui pra mostrar Mostra aí Daí vai ver qual que ficou melhor Você tá tirando um pouquinho Não Não Esse aqui meu não Esse aqui vai criar um cavaco Lá Que o cavaco Se você tirar Colocar Tirar Colocar Você vai perder o O parafuso Daí não dá mais certo O de oito sim Porque esse Esse aqui que eu fiz Ele só dá pra fazer Uma vez Ó Olha só Ó Ó Vai encostar Ó Ó Ó Encostou Agora a gente vai apertar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha só que aperto bom Ó Apertei Agora você pode conferir isso aqui Ó Ó Igualzinho Ó Aperto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Apertado Puxa vida Que beleza Chique Aperta o outro agora o meu aí Não Agora fala o seu ali Pra nós ver Ó Ó Olha lá Ele vai fazer o dele agora Ó O meu deu Top Tá Esse aqui É oito Então é oito Só que a rosca De sete Pra abrir sem macho Ela vai dar muita diferença Sim Só que se Lógico Aí eu vou ter que fazer É Você vai ter que fazer E ir pra frente e pra trás Só que ainda No final pode ser que nem Nem ver Não Vamos ver Só que o aperto Você tem que saber Que deu o aperto na tampa E não o aperto de rosca Sim Porque o aperto de rosca Tem muito Ó Já Não Não chegou ainda Parece que ficou mole Não Não chegou Tá abrindo a rosca Ó Quer fazer o aperto Pode fazer você agora Faz o aperto dele Vamos ver Fechou Parece que pesou Fechou Ó Oito agora Aqui na rosca Acho que não Tá muito curto Ah apertou Deu o aperto Apertou Deu o aperto Ó Vai gerar o dão aí Oi Tá vendo Deu o aperto Mas Você vê que tá meio cedendo Dá uma encostadinha no meu E dá uma encostadinha no seu Pra você ver Só dá uma calibradinha em cima Não precisa apertar Não Deu Agora aperta o seu Opa Pegou mais força Pegou o bom Ó Ó E tá E tá no aperto Os dois ficam chiques Não ficou bom Não Ficou toque aí Só que vocês fizeram de passar a colinha Não é problema Porque a borda dele é maior Aqui a borda Entendeu Ó pessoal Então ó Deu o aperto Esse aqui ó Recurso que vocês viram Que eu fiz E esse que foi O aumentar o O volume do parafuso Pra oito Certo A ideia deu até certinho No meio aqui ó Só que ficou Um diferenciado no meio Né ó No caso de ser oito Com a cabeça maior É cabeça maior Mas ele achou Na chave dez Também ficou legal Certo Aí pessoal ó Recurso Técnico Né No caso aqui ó Não foi nós que fez Igual eu falei Se for abrir amanhã Depois a tampa aqui Aí tem que arrumar O alojamento Arrumar Embuxar lá Embuxar ali Ou soldar E fazer uma nova rosca De novo De novo Tá Mas aí aqui ó É pra Arrumar o carro Da cliente Se vazar óleo Aqui ó Aí não tem que fazer Vai ter que pegar Arrancar a mesma tampa Mas pelo aperto Que deu aqui Tá Ficou top Nós Puxou o aperto Aqui desses dois Conforme os que tá Aqui já apertado Tá Então Beleza Show de bola Deixa o like aí geral É nóis Sucesso Fica com Deus